Lá não tem química pra mim, não sei lá Saiu da outra louva até o baial de milho E as galinhas começam a me acompanhar Da importante a porcada já descobre Lá no chiqueiro todos começam a loucar Eu canto deles e preparo meu almoço Jogo nas costas e começo a caminhar Na frente vai o meu cachorro fiel Vendo o perigo volta pra me avisar Chego na roça vou cuidar da plantação Com minha enxada eu começo a caminar Só largo dela quando o sol vai descampando Aí o povo pro rancho pra descansar Tomo meu banho e circula no terreiro Olho pro céu apreciando o luar Bebo a viola e canto mola sertaneja Que em muitas rádios não escutam mais tocar Vivo entendido não vejo o tempo passando Só vou dormir ao cozinhar meu feijão Eu devo a Deus por me dar muita saúde É trabalhando que eu ganho o meu pão Última terra que me dá essa fartura Adoro muito mexer nela com a mão É o paraíso do lugar onde eu morro Tenho mais vida de vento no meu serão Muito obrigado, meu professor Eu tô emocionado aqui por poder Deixar vocês no dinheiro Obrigado, companheiro Paulo Muito obrigado, companheiro Santo Nós que agradecemos a participação, Adel É isso aí, vou chamar o meu pai Fazer uma roda por aqui Fazer uma comigo, faz lá por Santo, aí É isso, chama agora aqui Gerardo Carreiro Para acompanhar com o filho dele aqui O Wando e o companheiro Santo Briola Chega mais, Senhor Gerardo Valeu Primeiramente, cumprimento de um presente aqui, Senhor Gerardo Muito boa tarde Sou o pai do Fernando Carreiro Ficando com o Santo Briola Muito obrigado por estar aqui, né Participando hoje do Café do Somadeu E a direção também aqui de Itacuá Muito bacana, muito bom Espero que o pessoal tenha um resultado aí Positivo, né Que todos fiquem contentes, né É isso aí Por isso temos jurado aí Pra ver todas essas partes, certo Muito obrigado a todos Chega lá, vamos lá Cantaremos pra vocês E esse, com a moda do saudoso Tio Carreiro Candeiro Da faça Da faça Meu Deus O menino era eu Ai, meu Deus O menino era eu A paixão Que do peinão Como o pé O peinão A menina se for Pouquinho Diploma Na mão E uma ex-compa no mundo Não aprendi a missão Hoje ela é casada Estou morando nas cidades E tá no braço Que do peinão Traço Na salvação Ai, meu Deus O menino Era eu Ai, meu Deus O menino Era eu A paixão Que do peinão O pé O peinão Que do peinão Ai, meu Deus O peinão 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 Agradecer também o Zé Fic Que veio testar A ferramenta dele Que é Eu saí meio relaxado de casa Eu esqueci o que eu estou me sentado Eu tive que ir só apreciar os grupos aí Cantar no festival O que está acontecendo aqui hoje Muito bom Muito do pra boa